Foi no local onde acontecem as obras do anel viário. Valdir Rodrigues de Souza, de 57 anos, fazia manutenção desse britador, máquina que tritura o concreto quando, segundo testemunhas, o motorista do caminhão levantou a caçamba. Um técnico em segurança do trabalho contou aos bombeiros que o homem fazia a limpeza do britador quando o acidente aconteceu. O motorista não viu que ele estava ali e foi quando o funcionário foi atingido pelas pedras. Nós fomos acionados por volta de 14 horas para atender uma vítima de acidente de trabalho. No local constatamos que o trabalhador da empresa, que era operador do britador, foi remover uma pedra que estava presa no britador e o motorista se enganou com o sinal. E segundo isso, nos passou o técnico de segurança de trabalho da empresa. Então, o motorista do caminhão vasculhou o caminhão e as pedras veio acolher o trabalhador e eu soterrando dentro da máquina. Outros técnicos em segurança do trabalho estavam no local no momento do acidente. Os responsáveis pela obra não quiseram falar sobre a morte do trabalhador, que é natural de Guari, no Tocantins. E aí E aí E aí Vamos lá.